Boa tarde, estamos aqui para o nosso centésimo, octagésimo, terceiro boletim diário do Comitê de Contingência do Coronavírus, 14 de setembro de 2020. O Comitê de Contingência do Coronavírus se reuniu nesta segunda-feira para novas deliberações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19. Os órgãos responsáveis pela fiscalização do Decreto Municipal de Calamidade Pública do Município intensificaram ações no fim de semana para evitar aglomerações em vias públicas e fiscalizar o uso de máscaras, que é obrigatório. A Força-Tarefa envolve equipes da Guarda Municipal, fiscais da Vigilância Sanitária e equipes do PROCON com apoio da Polícia Militar. Foram realizadas rondas na sexta-feira, sábado e domingo, somando 49 pontos fiscalizados, incluindo estabelecimentos comerciais, áreas de lazer e outros. As ações resultaram no registro de 10 boletins de ocorrência, 3 áreas de lazer, 5 bares, uma loja e um pesque-pague. As denúncias de aglomerações em festas e eventos em propriedades particulares são averiguadas e, quando constatadas irregularidades, é lavrado o boletim de ocorrência. O caso segue para o setor de posturas da Prefeitura, onde o proprietário é identificado e multado. Também foram registrados 10 autos de infração no entorno do Teatro Municipal, ponto recorrente de aglomeração de jovens, que há semanas tem sido combatido pela Força-Tarefa. Neste ponto, mais uma vez, foi interrompido o tráfego de veículos. Todas as ações estão sendo empregadas com o objetivo de conter a transmissão da Covid-19 em Araraquara, mas somente terão resultado se a população se conscientizar da importância do isolamento social e do uso de medidas de prevenção, como higienização das mãos e o uso de máscaras nos espaços públicos. É responsabilidade de todos zelar pela vida. Situação epidemiológica. Araraquara registrou mais 23 casos de coronavírus nesta segunda-feira, 14 de setembro. Portanto, agora são 3.685 casos confirmados na cidade. Do total de confirmados, 161 permanece em quarentena e 3.484 já saíram. Aguardam resultados de exames, 210 amostras. Hoje, 67 pacientes estão internados. Destes, 47 estão em enfermarias, 9 suspeitos e 38 confirmados. E 20 estão na UTI, 4 suspeitos e 16 confirmados. Do total de 67 internados, 61 são moradores de Araraquara e 6 são de outros municípios e que foram transferidos para os hospitais da nossa cidade. Com relação às internações de todos os serviços públicos e privados hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 48% de leitos em enfermaria e de 36% em UTI. Na Santa Casa de Araraquara, a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 está em 90% na enfermaria e 80% na UTI. No EAB, Hospital Estadual de Américo Brasilense, que atende toda a nossa região, a taxa de ocupação de leitos é de 40% na enfermaria e de 70% na UTI. O Hospital de Campanha tem hoje 23 pacientes internados. Foram notificados até o momento 41 óbitos decorrentes de coronavírus. Mais dois óbitos foram registrados nesta segunda-feira, dia 14 de setembro. Uma mulher de 39 anos com comorbidades que estava internada na rede pública desde o dia 25 de agosto. Uma idosa de 93 anos com comorbidades que estava internada na rede privada desde o dia 5 de setembro. Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o cumprimento da quarentena. Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura em parceria com o Grupo URB. As informações oficiais sobre o enfrentamento do coronavírus no município estão no site www.araraquara.sp.gov.br e estão sendo transmitidas numa página temporária da Prefeitura no Facebook chamada Município de Araraquara. Tenham todos uma boa tarde e fiquem em casa.